No Vale do Aço, um homem morreu depois de se afogar em uma lagoa na cidade de Coronel Fabriciano. O incidente foi registrado na tarde dessa quinta-feira. De acordo com testemunhas, o homem pescava no local. Mas que tristeza, hein? A Gisele Ferreira está chegando de volta para falar sobre isso. Gisele, por favor. Pois é, Nico. No fim da tarde dessa quinta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate em uma lagoa localizada no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, onde um homem morreu afogado. Aí, segundo testemunhas, testemunhas contaram para o corpo de bombeiros militares que acredita que o homem, conhecido como José Wilson Meireles, ele estava pescando no local. As pessoas disseram que ele estaria pescando no local ali e, em certo momento, ele decidiu entrar na água quando acabou morrendo. Os conhecidos dele estranharam o fato deste afogamento porque a vítima, segundo as testemunhas, sabia nadar. Então, é um caso que também será investigado quais são as reais causas deste afogamento. A vítima, quando o Samu chegou ali, a vítima já a encontrava sem vida e, infelizmente, não foi possível fazer nada, não, Nico. Tristeza, né, Gisele? Para os familiares, né? É a turma que gosta de uma pescaria aí. Tem gente que é realmente apaixonada, né, com essa modalidade de pescaria. Tranquiliza, deixa a pessoa pensar na vida, mas não pode se descuidar, né? Às vezes a pessoa tem um mau súbito ou, sei lá, se desequilibra, né? Que tristeza, que tristeza.